Bom, Fogaça, vamos para o ABC. Você, as bananas, qual foi o processo para colocar no liquidificador? As bananas ficaram no forno, aqui é um forno micro-ondas, normalmente no forno convencional, desde 50 minutos, numa assadeira, ela com casca mesmo, tá? Para ela amolecer e assar um pouco. Depois eu tiro, eu ponho um pouco de água na assadeira, porque se ela ficar direto, sem nenhum líquido para ajudar a evaporar ali, ela vai grudar no fundo da assadeira. Aí cortamos ela aqui, ela está aqui, tem um pouco de água quente, que eu vou bater, que a gente vai fazer o purê da banana, certo? O purê da assadeira é bem liso, normalmente os humanos da terra é bem madura, a característica dela é muito... Então é purê de banana da terra. Entenderam como é que faz o purê? Entenderam? O purê está, deu uma alisada, eu bato ele com água, porque eu quero preservar bastante o gosto da banana assada. Eu posso bater com uma quantidade de água para deixar ele bem liso, porque depois do forno aqui, ele reduzindo, vai chegar na textura do purê. Vocês estão vendo na câmera aí? Está chegando aí, o Fernando está mostrando os detalhes para a gente, depois a Fernanda levanta um pouquinho aí, para o pessoal ver. Então é simples, temos um purê aqui. Quem está em casa e quem está aqui. Os legumes têm aspargos, eu vou cortar aqui essa água, está ligada? Ei chefe, você não quer me ajudar? Vou cortar aqui a cabecinha, enquanto eu corto o brócolis. Então temos o purê aqui, o peixe, cortei umas postinhas, temperar com sal e pimenta. E os legumes, tem o brócolis e aspargos, tem a cenoura que eu já cozinhei ela, ela demora mais tempo. Então a gente vai pôr o brócolis e o aspargos aqui na água quente. Às vezes eu faço, normalmente eu faço uma panela de vapor, mas a gente não tem aqui, eu vou cozinhar ele na água. Ok? Como você quer que eu corte o brócolis? Ok assim, tira essa parte branca. Tá bom? Vai cortar ele na diagonal. Na diagonal. Ok. Deixe o sal aqui, um pouquinho. Ô Fugata, lá em Campos do Jordão, quando a gente gravou lá, você faz um sal com uma pimenta lá no seu restaurante, né? Como é que é essa dica que você já deu para a gente? Eu faço já um bom tempo, desde o começo do sal, eu pego sal brusco e pimenta do reino em grãos. Eu uso para um quilo de sal brusco, 80 gramas de pimenta do reino, bato no liquidificador industrial, porque esse liquidificador doméstico, ele queima. Eu já queimei mais de 20 liquidificadores de sal para fazer esse sal. Então, é um sal já preparado com a pimenta, que eu uso para toda a preparação do restaurante. Legal. Bom, agora vai para o brócolis também. O brócolis está cru, né, chefe? Ele vai ser, depois que você cortar, que você vai colocar ele na área. Quero diminuir só o tamanho dele. Ô chefe, daqui a pouco eu quero andar para o pessoal fazer perguntas. Posso? Pode. Então, vamos lá, gente. Eu vou passear, vou pegar minha câmera aqui, porque a pessoa tem que aparecer junto comigo. Não é verdade? Porque eu vim aqui para isso, né, gente? Vou dar uma causada. Posso passar por aqui? A gente tem chefes aqui, eu vou primeiro para os alunos. Fica aí, hein, chefe? Porque o povo está te pegando aí. Boa noite, gente! Boa noite, chefe! Ah, é tão bom ficar pertinho aqui de vocês. Quem está em casa é bom dia, mas tudo bem, né? A bunche está transitando as olímpicas, a grávida que estava toda... Qual é a sua pergunta para o chefe com relação a essa receita de hoje? Tem mais algo? Pode falar seu nome. Meu nome é Ericka, sou estudante de gastronomia aqui no DETEC e eu quero perguntar como é que eu faço para o meu filho comer esse brócolis. Como? Está difícil fazer meu filho comer esse brócolis. Cadê seu filho? Está aí? Não, mas eu trouxe o avental. O aventalzinho dele. Obrigado, né? Aí ele comeu. É, normalmente... Obrigado. É, gosto é difícil, né? Escolti, às vezes ele não gosta pelo gosto, mas o que eu faço com o meu filho, hoje ele come tudo, né? Praticamente. Eu faço com ele o brócolis, o mostro, a frigideira, depois tempero com azeitinho, sal, como ele fala, não quero, experimenta filho, se você não gostar eu não te peço mais. Muitas vezes ele experimenta e fala gostei. Então acho que é incentivar, mostrar a moda do preparo, você comendo, mostrando que é gostoso. Acho que o filho segue o exemplo, na maioria das vezes. Chefe, eu vi que você já cortou aí o brócolis, agora você vai localizar na água? Vou atraspar na água e esquentar um pouco. Qual que é a dica para quem vai limpar o peixe que você pode dar? Porque eu vi que a fervida te ajudou aí, né, cortando. Aham, peixe é, tem que tirar a escama, no caso, se o peixe tiver a escama. Aqui tem uns, tem pinça aí? Não tem. Não tem pinça. Então nós temos aqui o espinho do peixe. Sempre um peixe fresco, olhar sempre, se você for olhar um peixe, comprar na feira ou na peixaria, apertar a carne, se a carne tiver, se apertar um pouco a carne e ela ficar, afundar o dedo e não voltar, é que o peixe já está um pouco cansado, já está uns dois, três dias morto ali. O olho do peixe tem que estar brilhando, não pode estar viscoso. Então tem alguns pontos para você escolher um bom ingrediente, um bom peixe. E é o que eu falo sempre, você, para você ter uma boa comida, você tem que ter uma boa matéria-prima. Não existe você conhecer milhões de técnicas, ser o melhor cozinheiro do mundo, se você tiver um ingrediente ruim, você não vai conseguir fazer uma comida boa. Então eu zelo muito isso no meu restaurante, nos meus restaurantes, o contato com o meu fornecedor de legumes, de tudo que eu uso no restaurante, sempre de muita boa qualidade. Muito legal, já tem mais uma pergunta aqui. Já é uma senhora, vamos lá. Boa noite! Boa noite! E seu nome? Meu nome é Ariadne, boa obrigada, tudo bem? Tudo bom? Quero saber, querido, se só esse tipo de peixe pargo pode ser usado ou atumum, ou atumum, ou cação que não usam muito no carávai? O peixe pargo? Tem que ser esse pargo mesmo ou pode ser? Não, pode ser qualquer peixe. Eu não gosto de rotular muito e ter muita regra na cozinha. Eu acho que ele tem que ser livre pra... Acho que dá pra ter uma infinidade de criações do que você pode usar. Eu uso, às vezes, o robalo, a tilápia, o pargo, eu gosto muito. Então, um peixe de carne branca. Cação ficaria bom? Oi? Cação? Sim, eu adoro cação, ele é gorduroso. Que leitinho, né? Outra coisa também, rapidinho. Essa cor de sal que você faz, ele tem... Qual é o outro recurso? Nós que não temos liquidação industrial. Esse tempero de sal e pimenta, ele pode ser socado, ruído, como é que faz? Pode ser, pode ser socado. É que ela tá dizendo aqui que ela não tem. É que ela tá dizendo aqui que ela não tem. Mas depois você passa na peneira, né? Ficou a dica aí, eu gostou. Vamos pôr aqui? É porque ela não tem chefe, ela não tem o nosso moedor. Eu vou dar um moedor pra ela de presente, pro cabrela. Tem mais perguntas aqui que ela sinalizou. Vamos lá, não, agora não vai poder disputar. É você, você que me chamou. É uma jovem chefe, viu? Eu tô bem aqui no cantinho, fogaça. Vamos lá, como é que é o seu nome? Rafaela. Qual que é a sua pergunta, Rafaela? Eu queria saber quem que ele acha que vai ganhar o MasterChef. Aí ele não pode falar. O que mais é a questão dele? Toma pra ela que a pergunta põe boa, gente. Eu não sei se meu moedor vai chegar, nem meu cinega, mas eu vou lá no fundo. Eu quero passar aqui, ó. Posso? Vou trabalhar você. Eu não sei quem vai ganhar, quem cozinhar melhor. Boa. Quem cozinhar melhor vai ganhar. Quem? Raquel. Pode ser a Raquel, pode ser o Léo, pode ser a Bruna. Vai, não sei. Vamos lá, como é que é o seu nome? O que vocês mais gostam, ó. Raquel? Oi. Léo? Léo tá com a torcida forte aqui, hein, fogaça. Vamos lá, tem mais uma forte. Tem mais uma veranda aqui. Oi, fogaça. Meu nome é Aline. Eu queria saber o peixe largo, ele tinha uma época que estavam comentando que ele tinha larvas nesse peixe. Tem bastante comentário, né, na internet. Ok. Você sabe se é verdade. Eu não tô ouvindo, agora eu tô te lendo. Eu vou repetir a pergunta dela. Ela tá dizendo que esse peixe largo, uma época comentaram que tinha larvas, que tava acontecendo isso. Você tem que falar alguma coisa a dizer? Não, eu não ouvi dizer isso. Bastante coisa. Eu sempre uso. É, você tem que ter um fornecedor de confiança e de qualidade. Tá bom. Obrigada. É isso aí. Eles têm a sorte, a gente tem o camaroeiro. Entendeu, fogaça? Eles podem comprar o peixe aqui que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Vamos lá pro fundo. Se der microfone, eu volto, hein, gente. Vamos lá. Vou dar uma abordagem pras crianças. Eu vou aí, eu vou aí, já, já. Vamos lá. Como é que é seu nome? Kelly. Pode fazer a sua pergunta. Deu branco, gente. Acontece. Tadinha. Vamos pra esse lado aqui, ó. Vamos pra cá que tá. Se não dá microfonia. Vamos lá. Vamos lá. Desde o começo do salto. Eu fiz mais ou menos uma conta por cima. Aquele prato, a gente já montou no restaurante, pelo menos umas 50 mil vezes. Ele vai fazer um processo de repetição. Então, o desafio é você conseguir manter o vazão. Esse é o grande desafio do cozinheiro. A gente não é você cozinhar só um dia bem. Fazer um belo prato nosso. Melhor que eu vou elogiar. Quero ver você fazer isso por anos e anos. Então, você tem que ter uma boa equipe, sabe? Um paladar semelhante. No meu caso, eu mostro para os meus cozinheiros. O prato é assim, tá? Experimenta esse por aí. O gosto é assim. O gosto do peixe é assim. No molho assado. Entendeu? Então, não tem que seguir. Então, o grande desafio é o dia a dia. Você manter o padrão. O cara que vai no restaurante, ele quer comer o prato sempre... Para ter o sabor, do mesmo jeito, com a mesma textura. Esse é o grande desafio. Muito legal. Fogás, vamos dar uma passeada para explicar para as pessoas como é que... Vamos. A gente vai comentar o prato, o passo a passo. Legal, hein? Deixa eu ver, eu não sei, gente. Estamos com o pródios aqui. E, às vezes, se você for fazer um almoço ou um jatário, usando um brócolis, por exemplo, no caso, já quiser deixar ele pré-cozido, normalmente a gente cozinha em ar quente. Você tira, cozinha mais uns 100 minutos, 7 minutos, tira direto e vai para o gelo. Você para o cozimento, isso é uma chave interno. E mantém a cor dele bem viva, também verde. Se você tirar ele e deixar ele no canto, ele vai, com o tempo, ficar mais escuro. Então, choque térmico. No caso, a gente não vai fazer aqui hoje. Bom, peixe cortado, aspargos cortados, os tempos já estão separados aqui. E a gente já está com o purê ali na panela. Purê está na panela. Brócolis, agora eu vou pôr aspargos para cozinhar. Tem uma cenoura. Cenoura até aí, chefe? A cenoura fica mais ou menos quanto tempo no forno, fogada para essa receita que a gente está fazendo aqui? Depende da semana, se for uma semana inteira. Normalmente, uma moçominha e cenoura fica mais ou menos uns 30 minutos. Legal. Tomate cereja. Pôr aspargos. E eu não gosto de desperdício na cozinha. No caso, é o que nós temos o talo, essa parte branca é muito fibrosa. E você tira só a pontinha. Essa outra parte, o que eu faço normalmente? Eu cozinho bem, é isso, bato e faço um caldo verde. Você pode fazer um risulto com essa base, entendeu? Com o caldo verdinho, estão vendo? Não desperdício. Legal, chefe. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial aqui no Muito Mais. Daqui a pouco tem mais Henrique Fogás e a participação dos nossos. Na nossa plateia, né plateia? Legal que a gente manda, sai daí.